Música Na noite de sábado no Polo Ponta Negra, a Fulia ficou por conta de Dom Cardoso e seus metais, Leão Neto e Moraes Moreira. Música Eu testemunhei aqui o começo, a retomada do Carnaval de Natal, entendeu? Eu acreditei nisso, já é o terceiro ano que eu venho. Eu acho que as capitais do Nordeste, entendeu? Capital como Natal, não pode deixar de ter seu Carnaval. Música Neste domingo, a festa continua pela cidade. Vai ter monobloco, desfile das escolas de samba, quengas, baby do Brasil e muito mais. Música 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 Música